Sejam bem-vindos a esta realidade inacreditável. Eu estava bem tranquilo surfando na internet, procurando por uma treta dignificante, quando me deparei com um vídeo muito chocante. Nesse vídeo, o meu grande ídolo comunista José de Abreu, cometi atos que me fizeram questionar a existência desta realidade. Para quem não sabe, José de Abreu é aquele ator da Globo que tem cara de vilão de filme de faroeste. Pois é, ele acabou de merecer o título de câncer da televisão, internet e política. Tudo isso com os cuspes e alguns tweets. Sim, o mesmo José de Abreu que em 2013 pôs o de Shigevara e disse que gostaria de ser deputado. Sem mais delongas, eu vou te mostrar o vídeo. Então pegue sua foice, seu martelo, sua bandeira vermelha, sua cópia do manifesto comunista, seu charuto cubano e veja este vídeo. O que você quer, o coxí? Fala aí, fala na outra aí, quem que você quer, beleza? Fala aí! Você trabalha assim, você trabalha em que? Você trabalha em que, rapaz? Eu sou um safado que eu sou! Fala! Eu nunca fiz nenhuma nenhuma nenhuma! Fala! 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 Fala, rapaz! Fala, rapaz! O teu filho é da f... Cuspiu três vezes. De agora em diante, vou chamar esse cara de Zé do Cuspe, ou simplesmente de Zé Lama. Ele dominou o debate usando a técnica infalível das guemas. E do Jean. Duas na cara da mulher e mana do homem. Ainda bem que foi cuspir não porra. Mas, o Zé pode fazer o que quiser e se ele quisesse enfiar a piroca na goela do casal, acho que ele ainda teria o apoio desses doentes metais da esquerda brasileira. E se você achou que a história acabava aqui, você não conhece o Zé. Ele é do tipo que gosta de ir até o fim. Tipo exterminador, sabe? Ele começou a trucidar a oposição no seu Twitter, chegando a dizer que o Cuspe foi em homenagem ao Jean, aquele outro grande exemplo de homem brasileiro. Dá para perceber que Zé ficou muito orgulhoso de si mesmo pelo grande efeito que foi cuspir na cara de um casal de jovens em um restaurante. Por que não ficaria? Ele é um artista global e está acima da lei. Cuspir na cara dos plebeus trabalhadores burgueses que sustentam este país sempre foi passar tempo pedireto dos nossos líderes comunistas e de seus artistas comprados. Vou mostrar alguns tweets dele, para que você possa entender como é que as coisas funcionam com o Zé. Ele reclama, dizendo que algumas pessoas agridem quem pensa diferente, sendo que foi ele que cuspiu na cara de duas pessoas. Zé, por que você mente? Está gravado em vídeo e todos sabem que você foi quem se levantou e foi até a mesa do homem e ficou tentando causar. Pelas gravações, fica claro que ele te chamou de ladrão e outras coisas apenas após os cuspes. Continue mentindo e criando caso, enquanto carrega a bandeira comunista e defende este partido corrupto que é o PT. E por favor, jamais seja um candidato a deputado. É fato que você quer ir para a carreira política agora, para cuspir um pouco mais na cara da população. Mas, o Brasil já está cheio de políticos corruptos e mentiosos. Sei que como ator global, você deve achar que é muito superior a tudo isso. Só que você demonstra ser só mais um lixo humano que está disposto a usar esse casal para promover sua futura carreta política. Eu tenho pena das pessoas que votarem em você para deputado. Você é realmente muito macho para cuspir em um casal que está sentado, começando pela mulher. Mas, por que você se escondeu atrás do segurança, depois? Para todos aqueles que estão assistindo este vídeo, eu preciso dizer uma coisa. Se você idolatra pessoas como o José de Abreu, você é parte do problema do nosso país. Esses lixos vivem como deuses, enquanto manipulam você através da televisão. Está na hora de darmos um basta nisso. Pare de dar apoio a este lixo humano. Ele já tem apoio de políticos e da maior empresa midiática do país. Quem precisa de apoio é o casal que levou o cuspir na cara. Hoje, um semi-deus cospe na cara de um casal e é aplaudido pelos beatistas do nosso país. Um outro dia qualquer estes mesmos artistas enfiam a pirota nos seus rabos e vocês têm que aceitar galados. O lugar de José de Abreu não é nas novelas da Globo, é na cadeia junto com alguns dos políticos que ele defende. Mas, nada acontece com as estrelinhas da Globo. Este é meu julgamento final. No momento, José de Abreu é o verdadeiro câncer entre todas as celebridades do nosso país. Sendo ultrapassado apenas por Tico de Santa Cruz. Se você não gostou da minha opinião, sente e chora.